O BNU Timor é parceiro da GMN desde a sua criação em 2017. E, portanto, estamos aqui hoje a renovar por mais um ano essa parceria. Nós temos utilizado a GMN, o canal de televisão, os jornais, a rádio, para promover a atividade do BNU Timor, os produtos do BNU Timor. E reiteramos esta parceria por mais um ano porque, para nós, a GMN é o órgão de comunicação social em Timor com maior expressão e que tem feito um trabalho notável no desenvolvimento do audiovisual em Timor e da televisão que nós, em particular o canal de televisão GMN, pensamos que está muito acima, tanto em termos tecnológicos como em termos da qualidade da informação e dos conteúdos que põe à disposição da população muito acima do que se faz noutros meios de comunicação em Timor. E, portanto, achamos que é um canal de futuro e que nos honra muito continuar esta parceria. Está bem, é um número de gestos.